Não manda na porta, não é de falar Pega a postura de sujeito bom E passada do gosto pra sua senhora Que tampa o mês inteiro e limpa a chão Paga em despretação, seu pisante da moda E ainda se arranca de criminoso Obana quebrado, o bagulho é foda Eu sou conivente com essas atitudes Faço o meu e não atraso o lado de ninguém Na minha quebrada eu sou um homem útil E seu carro pra pistola é pra tomar de quem tem E essa linda é louca, não se ilude Não vai pra grupo, que a fria é cruel Ou é caixão atraso, chamado de ela preto Ou então vai chorar lá no banco do gel Oh, né com televisão De acatar se quiser Ver o bom Oh, né com televisão A catar se quiser Tchau, tchau, tchau